E aí, TCP e IP tem 4 ou tem 5 camadas? Vamos resolver essa história. Eu já recebi muito essa pergunta por aqui, particularmente eu também já tive muito essa dúvida enquanto eu era aluna. E se você está estudando sobre redes de computadores, em algum momento você já deve ter se perguntado isso também. Por que existe essa dúvida? Porque tem hora que a gente vê informação falando que tem 4 e tem hora que a gente vê informação falando que tem 5. E aí, em quem que a gente acredita? Ou melhor ainda, se isso cai em uma prova, seja uma prova da faculdade ou seja uma prova de concurso, O que a gente responde? Meu nome é Natânia, eu sou professora e pesquisadora, doutora em ciência da computação e aqui nesse canal a gente conversa sobre vários assuntos, incluindo redes de computadores. E esse vídeo aqui vai ser assim, ó, rapidinho para você poder entender toda essa história toda sem enrolação. Acontece que, quando o TCP e IP foi proposto, quando começou a surgir, quando a comunicação em rede começou a acontecer, ele foi proposto com 4 camadas, sendo elas a camada de acesso à rede, a camada de internet, a camada de transporte e a camada de aplicação. E quem que falou isso? Quem que falou assim, olha, nós temos o TCP e IP e ele tem 4 camadas. Isso está definido lá na RFC 1122. O que é uma RFC? Request for Comments, requisição para comentários. Que nada mais são do que documentos técnicos para descrever todos esses detalhes. E nessa versão original, essa camada de acesso à rede, ou a camada de enlace de dados, ela não fazia distinção entre o que é a camada física e o que é a camada de enlace. Então a gente tem uma equivalência dessa camada de acesso à rede, a camada de enlace de dados, a camada de internet com equivalência à camada de rede, só mudou o nome, e a camada de transporte, a camada de transporte e a camada de aplicação, a camada de aplicação. E por que a camada física não era lidada de forma separada no início? Por que na camada física a gente tem definições de equipamentos, definições de codificação e decodificação de sinal, definições de multiplexação. Essas ações, elas estão muito mais envolvidas, muito mais próximas do hardware do que do software, do que a forma com que os protocolos operam. Não era vista como camada. Mas o que que aconteceu? Quando começou a surgir os livros de computadores, principalmente ali com o Tenemal, porque o Tenemal, ele fala explicitamente. Modelo TCPIP foi proposto com quatro camadas, não fazia distinção entre física e enlace de dados. Porém, se a gente olhar aqui para a camada física como uma camada independente, fica muito melhor para a gente estudar. Fica muito melhor para a gente entender todo esse processo de comunicação. E quando a gente analisa essas duas camadas, a gente vê que elas são completamente diferentes. Camada física está toda envolvida com o hardware e como que essas ações sobre o hardware funcionam, enquanto a camada de enlace de dados tem as suas próprias definições e funções de enquadramento, detecção e correção de erros, controle de fluxo, em fazer com que esse meio de transmissão física pareça uma linha livre de erros de transmissão. E voltando a esse assunto das RFCs, lá na RFC 1392, que apresenta um glossário para usuários da internet, fala que tem cinco camadas. E aí a gente já viu uma pequena contradição de Ué, mas a RFC de 1122 falava uma coisa e a de 1392 fala outra? O que está acontecendo? Mas a primeira vez que se falou em TCP e IP eram quatro camadas. E depois, nos livros didáticos, a gente vê com frequência os autores utilizando cinco camadas para fazer essa distinção da camada física da camada de enlace. Mas e aí, professora? Caiu na prova, eu respondo o quê? Depende, né, gente? Depende do autor que está sendo cobrado. Cabe recurso, cabe recurso. Tanto é que cabe recurso de verdade. Recentemente, isso foi uma questão de concurso, aliás, um aspecto da questão do concurso, abrangia essa questão de ter quatro ou cinco camadas e a questão foi anulada. Não sei se você sabe, mas eu publiquei recentemente um livro de questões comentadas sobre TCP e IP e o modelo OZE. Está disponível na Amazon. E essa questão eu coloquei lá e expliquei justamente esses detalhes. Se você quer saber mais detalhes sobre esse livro, o link está aqui embaixo na descrição. Mas vamos, então, analisar essa questão em específico para você entender. A questão apresentou quatro afirmações sobre o modelo OZE e o TCP e IP, e era preciso identificar quais estavam corretas ou não. E o quarto item dessa questão fala o seguinte, o modelo TCP e IP ou modelo internet possui cinco camadas, enquanto o modelo OZE possui sete. Se você encara isso do ponto de vista de como foi proposto, essa afirmação está falsa, porque você fala, não, mas tem quatro. Mas se você encara isso de uma forma mais atualizada, você fala, não, está certo. E aí você fala, então, esse item quatro aqui, ele está certo ou errado, né? E aí, você marca qual alternativa? E se você considerasse que isso aqui está, que essa afirmação estava errada, a resposta correta seria a letra C. E se você considera que ela está certa, a resposta seria a letra E. E aí, qual que marca? No gabarito preliminar, a banca considerou que a resposta certa era a letra C, que essa alternativa número 4 estaria errada, justamente por esse fato, porque fala que tem cinco camadas, o que faz essa alternativa ser errada? O fato dela ter cinco camadas, considerando que ela teria quatro. Mas no gabarito oficial, eles anularam essa questão. Lá no site não fala qual o motivo da anulação, não mostra o recurso, porém, é a conclusão que a gente pode chegar em relação a isso. E é por isso que nos meus vídeos aqui no canal, quando eu falo de CPI, P, o modelo OZ, eu sempre falo assim, tem quatro, mas tem cinco. Depende do autor. Particularmente, eu gosto muito de seguir essa vertente do Tenebal, de falar, olha, a camada física é uma camada sim, e nós vamos tratar ela como uma camada sim, e vamos entender todos os detalhes de como ela funciona. E isso que é o importante, é você saber os mecanismos de funcionamento de todos esses itens, relacionados à parte física, e entender como que funciona a camada de enlaço de dados. Porque quando a gente fala disso, de é ou de não é uma camada, se a gente parar para pensar, é um detalhezinho ali de definição, de ser ou não ser, que no caso de uma questão, cabe recurso, possivelmente, para ser anulado. Mas, a princípio, foi definida com quatro camadas, ele tem quatro camadas, mas nos livros didáticos, principalmente aí no Tenebal, Kurosi-Ross, a gente vê uma definição desse modelo com cinco camadas, para a gente poder entender didaticamente melhor como é que funciona essa comunicação entre sistemas. Eu espero que você tenha entendido, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Bons estudos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho